Não tem aquele craque de bola? Aquele cara meio campo, que sabe atacar, que sabe bater bem na bola, que serve os seus companheiros ali? Um real craque de bola. E hoje a gente vai falar, ó, de um perfume de um craque. Perfume David Beckham Classic. Vamos saber mais de como é o perfume desenhado por David Beckham? Fica nesse vídeo que eu vou te contar a resenha dele completa e ainda te dizer um lugar com preço muito bom pra comprar. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje trago o perfume de um craque, né? Tem muitos perfumes inspirados em ídolos, né? Em celebridades e tudo mais. E esse cara aqui é um dos caras que mais eu admirei no futebol. Pelo seu toque de bola, pela sua elegância do jeito de jogar e rodou os grandes times do mundo. Inclui, inclusive, o time dos galácticos do Real Madrid, né? Que incluía Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo, né? Só gente fera. Bom, a gente fala dele, né? David Beckham Classic. Existem duas versões. Tem o Classic e tem o Classic Blue, tá bom? E hoje a gente vai falar do Classic. Foi um perfume que eu comprei recentemente. É um perfume de 2013 que foi relançado agora, né? A Cotia, a distribuidora, relançou esse perfume, tá? E ele vem aqui. É a mesma fragrância, só que alguns detalhes diferentes da embalagem. Fica atento a essa informação, porque o lugar de onde vocês vão comprar, vocês vão comprar a versão ainda sem essa alteração recente. Mas é a mesma fragrância, tá bom? Antes, só peço pra vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like e ativem o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Me seguem nas redes sociais Felipe Leal Perfumes. E se quiser virar membro do canal e receber desapegos, informações, notícias, e entrar pra um grupo exclusivo comigo diretamente, tem aí a opção de clube de membros, tá bom? E meu curso online pra quem quer comprar melhor ou trabalhar no meio, né? Eu tenho informações aqui do YouTube, das importadoras, das lojas. Trabalhei em todas essas áreas e tive um crescimento muito legal lá e quero compartilhar isso com vocês. Então vamos falar dessa resenha. Bom, gente, a apresentação da fragrância é essa, tá bom? Teve algumas mudanças na embalagem, distribuído pela Coty. O backhand tem essa rodinha aqui que parece que tá furado no nome, mas não é assim, tá bom? Abri aqui o frasco pra vocês, pra vocês terem uma ideia. O frasco é assim, tá bom? Bem bonito, elegante. Tampa, borrifador super ok. Fragrância super legal. E qual é a diferença que eu vou contar pra vocês? Eu vou entrar aqui agora no site da EMI pra mostrar pra vocês que caso vocês entrem lá, né, pra achar essa fragrância, vocês vão ver diferença nesse frasco e nessa embalagem. Tá tudo certo, tá? É porque essa mudança na embalagem pro relançamento que foi feito esse ano da fragrância, fizeram algumas alterações, mas a fragrância já existe desde 2013. Então lá na EMI, ó, se vocês derem uma olhada, olha, o frasco é igual, porém tem alguns detalhes diferentes da imagem, ó. Não tem aquela bolinha que tem no meu, o frasco é, o rótulo é na vertical, não é na horizontal e tem Classic escrito aqui na caixa. Olha o preço da EMI, gente. Frasco de 90ml a 139 reais numa fragrância importada. Tá, gente? É espetacular. Tem essa versão e a versão Blue. Perfume que vale muito a pena, vocês vão ver. Vou deixar aqui o site da EMI direto também pra vocês darem um confere, tá? Entra lá e olha esse e olha o Blue. Quando eu olhei os dois, eu me interessei mais por esse, por um detalhe muito importante que a gente vai falar agora. Bom, eu borrifei essa fragrância aqui há um tempo. E é uma fragrância que tem peculiaridades. Ela lembra duas fragrâncias famosas pra mim. No primeiro momento lembra uma, e no segundo momento lembra outra. Porém, dependendo da temperatura, da época do ano que você fizer esse teste, ele vai puxar mais pra primeira parte, e vai se manter mais fresco, ou ela vai esquentar um pouco mais rápido, levando ele pra segunda parte. Só digo uma coisa, gente. É um perfume com cara de perfume assinatura. Porque ele tem frescor, tem versatilidade, e dá uma leve esquentada pra você estender o seu dia pra um happy hour, pra alguma coisa a mais. Perfume que tem essa pegada interessante. Vamos lá. Na pirâmide dele, você tem grande destaque aqui pra saída, com notas verdes, notas cítricas. Um grande destaque aqui pra um acorde de gin, que dá um leve ar alcoólico, fresco e efervescente, combinando com limão, combinando com gálbano, e combinando com mais notas verdes. Então, esse primeiro momento, ele tem uma estrutura fresca, aromática. Nesse primeiro momento, você tem uma pegada alcoólica, fresca, como se fosse um gin tônica. Um gin tônica tradicional, né? Que você tem lá o gin, a tônica, limão, limão tai chi. Aqui eu vi que tem uma combinação de lima com limão tai chi. Me traz essa pegada de limão tai chi, fresco, alcoólico, borbulhante, efervescente. E se completando por notas verdes e aromáticas. Você tem aqui um gálbano, você tem um cipreste, e você tem também hortelã. O gálbano e o cipreste vão parecer que aquele gin tônica, aquela folhinha que normalmente se põe alecrim, ou outras folhinhas, que completam e dão aquele tom verde pro gin tônica, bem fresco. Mas vem também esse geladinho do hortelã. Pra mim fica muito claro, né? Um perfume fresco, gelado, efervescente, com uma cara mesmo de limpeza, né? Uma cara de limpeza, uma cara de verão. Tem essa pegada, né? Aí você fala, mas por que ele é clássico? Por causa dessas notas verdes. Essas notas verdes puxam ele um pouco do clássico, mas não deixam ele datado. Porque essa nota de gin que vem no início dá uma característica mais divertida, jovial. Tira daquela rigidez dos perfumes oitentistas extremamente verdes e até idólicos às vezes. Como eu falei, essa fragrância transita bem nesses dois mundos, porque ela tem características frescas do início e depois ela tem notas elegantes, um pouquinho mais quentes. Que no verão, no alto verão, essa segunda parte se apresenta mais rápido. Mas hoje, por exemplo, que eu revisitei essa fragrância, eu já tenho ela em listas e tudo mais. Eu revisitando a fragrância, num dia bem mais fresco aqui, com vinte e poucos graus, ele demorou muito mais para entrar nesse local quente. As notas frescas se mantêm muito mais presentes. Mas ele evolui aqui para uma noz moscada. Interessantíssima. Tendo no seu fundo, âmbar, cedro e vetiver. O vetiver aqui não se faz tão presente para mim. Um pouco da madeira sim e um pouco desse calor do âmbar. É como se a noz moscada com âmbar trouxesse um pouco mais de elegância, um pouco de calor. Quando eu peguei esse perfume, estava muito quente. Esse calor apareceu mais rápido. Enquanto agora ele está aparecendo, demorando muito mais para aparecer. Vamos lá. No primeiro momento desse perfume, depois de uns 15, 20 minutos, ele me remete muito ao Mont Blanc Legend. Eau de Toilette tradicional. Ele também é um Eau de Toilette. Então ele garante características bem parecidas do Mont Blanc Legend, sendo um pouco mais divertido, porque tem essa nota de gin, que deixa ele um pouco mais descontraído do que o Mont Blanc. Não tem aquela rigidez do Mont Blanc, mas segue muito essa linha. Já nesse segundo momento, principalmente em dias quentes, ele me remete um pouquinho ao L'Homme de Yves Saint Laurent. Por quê? Ele tem um fundo parecido. No L'Homme você tem fava tonka, cedro e vetiver. Aqui você tem âmbar, cedro e vetiver. E esse toque da noz moscada, que deixa aquele tom meio poroso, especiado, e dá um leve calor. Então, ele fica um perfume nas suas primeiras horas, primeira quase duas horas, remetendo ao Mont Blanc, depois ele vai se encaminhando para algo próximo do L'Homme de Yves Saint Laurent. Super versátil, dinâmico e descontraído. Por ele ser um Eau de Toilette, ele fica muito fácil de utilizar e vira assinatura fácil. No extremo verão, borrifa um pouquinho menos só. Mas ele funciona muito nessa ideia. Então, o Classic dele vem porque tem bastante notas verdes, do início até o meio, e depois ele segue para um elegante fino, tranquilo, que você consegue utilizar também de dia. Bem gostoso, bem fácil de utilizar, com esse leve calor e uma sensualidade do âmbar. O Vetiver aqui, para mim, não se faz tão presente, e sim, essa nota de noz moscada com âmbar. Sutil, mas ele ainda fica um perfume fresco, versátil, com uma carinha de anos 90, tá? Ótimo para trabalho, ótimo para saídinhas de happy hour, encontros em épocas de mais calor. Ele é um Eau de Toilette, então projeta bastante. Tem uma performance ali de sete horas, mais ou menos. Satisfatório, é mais se você está num dia muito quente, usou de manhã, é legal dar uma reaplicada ali entre as 3, 4 da tarde, se você vai estender essa noite para ficar legal, tá bom? Você encontra lá na EMI, tá? As duas versões, nesse preço absurdo de barato. Muda um pouquinho o frasco, mas vocês vão perceber na hora qual é o Classic. Lá o rótulo é o rótulo comprido, sem essa bolinha aqui no meio, mas é o mesmo formato, mesma cor, mesma fragrância, tá bom? Então, pessoal, mega oportunidade, perfume delicioso, versátil, fácil, para trabalho, para tudo. Perfume de crack, aquele camisa 10 que faz tudo, que é o coração do time, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.